A baroneza Sem conduto e disciplina É o homem que ele é Educada e boa moça É a mulher que ele quer Se ilude com qualquer palavra Se engana com qualquer ação Olha só, que presa fácil Homem que não controla emoção E ele puxa na quebrada Qualquer minha caminhada Recebe boa notícia Dizem que sou educada Olha só o derro Que ele entrou Nós nosso interesseiro Minha conduta vai dar sua postura Então seja homem o tempo inteiro Homem que? Homem sem conduta Eu nem perco o meu tempo Mentiroso interesseiro Já nem corre do meu lado Eles não merecem uma aliança Não merecem a minha atenção Então se casa são mais uma transa Sei que ele só quer meu cifrão Homem sem conduta Eu nem perco o meu tempo Mentiroso interesseiro Já nem corre do meu lado Eles não merecem uma aliança Não merecem a minha atenção Então se casa são mais uma transa Sei que ele só quer meu cifrão Homem sem conduta E disciplina é o homem que ele é Educada e boa moça É a mulher que ele quer Se ilude com qualquer palavra Se engana com qualquer ação Olha só que presa fácil Homem que não controla a emoção E ele puxa na quebrada Qual que é minha caminhada Recebe boa notícia Dizem que sou educada Olha só o derroque Ele entrou Nós não assumimos interesseiro Minha conduta vai dar sua postura Então seja homem o tempo inteiro Homem que? Homem sem conduta Eu nem perco o meu tempo Mentiroso interesseiro Já nem corre do meu lado Eles não merecem uma aliança Não merecem a minha atenção Então se casa são mais uma transa Sei que ele só quer meu cifrão Homem sem conduta Eu nem perco o meu tempo Mentiroso interesseiro Já nem corre do meu lado Eles não merecem uma aliança Não merecem a minha atenção Então se casa são mais uma transa Sei que ele só quer meu cifrão Jajaja Ah, barro, yes Hey, DJ Proof Tchau, tchau.